Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. Eu vou fazer uma correlação com o mercado de restaurante, né? Porque a gente fala que a gente é muito uma dark kitchen, né? Porque quando você vai num restaurante, você tem um chefe que ele é o artista. Ele vai lá e ele sabe, ele fez, testou, tal, e fala, essa combinação é a combinação que ele põe lá no cardápio. Ou as combinações, né, de todos os pratos que ele põe no cardápio. Só que, além do chefe ter definido este cardápio, você tem uma equipe de cozinha que vai fazer isso acontecer todos os dias, quando a gente visitar o restaurante e pedir os pratos no cardápio. Não é o chefe que está lá fazendo. Às vezes ele está liderando, mas quem está fazendo tem um time de cozinha. O chefe é a agência de propaganda. O time que executa todos os dias, todos os pratos, é a Arizona. Então, o anunciante, ele contrata a agência para criar o conceito, a marca, o produto, o branding. E ele tem um key vision, ele tem lá uma referência. E essa referência, ele entrega para a gente. Ou ele, ou a agência, porque a gente está sempre conectado com todas as agências, sempre. A agência está sempre integrada com a gente. Mas o anunciante, esse trabalho artístico, é a agência que faz. Agora, a partir do grande trabalho artístico, a execução disso é 100% a nossa. A gente não faz estratégia, a gente não faz planejamento, a gente não compra mídia. Agora, a partir do momento da mídia comprada, eu sei que eu tenho que entregar tantas peças, tantos arquivos. No Instagram, tenho que entregar. No TikTok, tenho que entregar. No jornal, tenho que entregar. Na Globo, tenho que entregar. No YouTube, tenho que postar um conteúdo no site da empresa. Tenho que postar um conteúdo no app mobile do anunciante. A gente faz. Tudo a gente faz. Toda a parte de execução. Todos os arquivos. Então, a gente tira foto, a gente abre câmera, a gente filma. Enfim, a gente... Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast. Disponível em todas as plataformas de streaming.